Já é neste domingo a grande final do primeiro campeonato 5-5 de Serrinha na Arena Orlandão no Alto da Bandeira. Às 8 horas da manhã tem a disputa do terceiro lugar entre Cruzeiro e Barcelona da Bahia. Ninguém tem vantagem caso de empate vai para os pênaltis. E às 9 horas tem a grande decisão entre Ipiranga e Botafogo da Bahia. Ninguém também tem vantagem. Em caso de empate vai para a cobrança dos pênaltis para se conhecer o grande campeão. Após a final tem a nossa festa. Agradecimentos aos desportistas. Zó, Jaqueline da Rádio, Bergui da Aragon, Moisés Melo, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria da Saúde e Arbitragem do Campeonato 5-5. Organização, Cival Anjos e Amigos. É neste domingo galera, não perca!